Sábio Souza Cruz, deputado José Guilherme, está suspensa a reunião por cinco minutos. ...agropecuária e agroindústria e a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e os Recursos Hídricos. Registro a presença dos ilustres colegas deputados, deputado José Guilherme, presencialmente nesta reunião, e da deputada Celis Laviola. Registro também a presença, remotamente, do nosso querido amigo, deputado Sábio Souza Cruz. A presidência nos termos para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, sustentável em 2021, no âmbito da Assembleia, fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentos alusivos a campanhas. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mello. Registo ainda a presença dos convidados. Ana Carolina da Mota Dal Pazolo, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Do senhor Alexandre de Castro Leal, subsecretário de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Da senhora Maria Amélia de Cone Moura Matos Lins, diretora-geral do IEF. Do senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da SEGOV. E do senhor Rodrigo Ribas, subintendente de projetos prioritários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido para fazer parte da mesa a senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins, diretora do IEF. Convido também para fazer parte da mesa o senhor Alexandre de Castro Leal, subsecretário de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu peço aos convidados, devem chegar aqui alguns deputados, para que possam continuar nos seus lugares, que quando for solicitado, eu dou a oportunidade da tribuna para os convidados, se assim for necessário. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mello, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados no termo da deliberação da mesa número 2.711, de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, para aqueles que estiverem participando de forma remota. Cada deputado disporá de três minutos para a sua interpelação. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. E, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá, se necessário, de até dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e as deputadas poderão apresentar, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da plataforma Siles ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas, que podem ser deliberadas ao final desta reunião ou em outras reuniões. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar e registrar a presença do nosso colega e membro dessa comissão, deputado Gil Pereira. está presente remotamente. Primeiramente, eu deixo o meu especial cumprimento aos nobres colegas deputados desta comissão e aos deputados membros das Comissões de Minas e Energia, de Agropecuária e Agroindústria, de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, convidadas para essa reunião, bem como aos demais parlamentares que aqui se encontram, para ouvir os esclarecimentos da ilustríssima Secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello, gestora à frente da Secretaria que compõe a mesa conosco aqui nesta manhã no auditório José de Alencar. Também cumprimento a todos os servidores técnicos e assessores aqui presentes que se dedicam para o perfeito funcionamento das atividades dessa casa. A vocês, nossa gratidão. Na presente reunião serão prestadas informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 2022, considerando o período do dia 1º de janeiro a 31 de maio de 2022. Esta reunião será conduzida pela Comissão de Meio Ambiente, está sendo conduzida pela Comissão de Meio Ambiente, tendo como convidado todas as outras comissões afins. instituído pela Emenda Constitucional 99 de 2019 e aprimorado pela Emenda nº 103 de 2019, a Assembleia Fiscalias encontra-se consolidado no artigo 54 da Constituição Estadual como instrumento que visa aprofundar o exercício do dever do Parlamento de fiscalizar as ações do Executivo. Determina a norma o comparecimento periódico dos secretários de Estado, dos dirigentes, das entidades, da destinação direta e indireta, dos titulares dos órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado, a Assembleia Legislativa, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão dos respectivos órgãos e suas políticas públicas às comissões parlamentares relacionadas à sua área de atuação. A Assembleia Fiscaliza foi criada como resposta ao desejo e à necessidade dos cidadãos mineiros de encontrar amplo e facilitado acesso à prestação de contas do Poder Executivo. Essa iniciativa reforça o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro sobre as ações do Executivo e o andamento das políticas públicas no Estado, cumprindo seu dever de representante do povo na busca por transparência e eficiência na gestão pública. Este é o momento para avaliar como estão a execução de importantes iniciativas da Secretaria em prol do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental no Estado. O acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização das ações e atividades da SEMAD são de extrema relevância, pois refletem na preservação dos nossos ecossistemas, na proteção da nossa biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Para iniciar esta reunião, convido, então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Melo, a fazer sua exposição pelo prazo de 20 minutos. Logo após, será aberta a oportunidade para perguntas conforme as regras de inscrição e precedência pré-estabelecidas para as reuniões do Assembleia Fiscaliza em 2022. Passa a palavra a secretária Marília Carvalho de Melo. Bom dia a todos. Deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Zé Guilherme, deputada Celise Laviola, deputada Beatriz, aqui presentes, e também os deputados virtualmente presentes. Vou cumprimentar a minha equipe também que me acompanha nesse momento. Por favor. Esse é o sumário da nossa apresentação de prestação de contas a essa Assembleia Legislativa, os temas que serão abordados ao longo dos próximos 20 minutos. Por favor. Bem, em relação ao tema saneamento básico, essa foi uma competência que foi repassada à Secretaria de Meio Ambiente a partir do ano de 2019. Nós estamos concluindo agora, em julho de 2022, o Plano Estadual de Saneamento Básico, uma obrigação legal desde 1914, que não havia sido feito pelo governo, e é um instrumento de planejamento para garantir a universalização do acesso ao saneamento a todos. Estabelecemos também, em termos de cooperação técnica, 18 instrumentos hoje em andamento de apoio aos municípios, 350 municípios abrangidos para apoio técnico na gestão de resíduos sólidos urbanos, com o objetivo de especialmente concluir os lixões no Estado de Minas Gerais, conforme determina a legislação. Por favor. Trabalhamos dois grandes editais de fortalecimento da coleta seletiva, entendendo que a gestão de resíduos sólidos não deve apenas garantir a destinação final adequada, mas também trabalhar em toda a sua cadeia da diminuição da geração, mas especialmente da coleta seletiva para a inclusão social através dos catadores. Então, fizemos dois editais, um primeiro edital de 3 milhões para repasse para quatro consórcios selecionados de equipamentos de coleta seletiva e o segundo no ano de 2022, 4,5 milhões para três consórcios com abrangência colocada de 590 mil habitantes beneficiados, além de manual de orientações aos municípios para a implementação e gestão da coleta seletiva. Estamos concluindo um edital de chamada pública de 7 milhões para modelagem para concessão de um bloco regional de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais, também para garantia da destinação final adequada nos municípios selecionados do consórcio. Por favor. Além disso, em um trabalho articulado com outros entes da federação, nós assinamos acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente com sete consórcios para a implementação de usinas de triagem no estado de Minas Gerais. Celebramos o contrato, apoiamos na celebração do contrato com a Caixa Econômica para a modelagem da concessão de resíduos sólidos urbanos. Hoje existe um consórcio em modelagem e finalizamos a primeira concessão de resíduos sólidos urbanos de consórcio no Brasil, no Convale, na região do Triângulo Mineiro, em parceria também com o Ministério de Desenvolvimento Regional e Caixa Econômica através de recursos do FEP. Por favor. Além disso, estamos trabalhando com a implementação de sistemas de tratamento de água em comunidade rural, também através do edital público com critérios técnicos, selecionamos 54 poços a serem perfurados e já perfuramos 38 poços até maio deste ano. Esses trabalhos de resíduos sólidos mencionados anteriormente nos geraram um resultado de redução de lixões no Estado de Minas Gerais de 360 lixões início de 2019 para hoje 269 lixões no Estado de Minas Gerais e com as ações subsequentes o objetivo é que a gente não tenha mais essa modalidade de exposição inadequada de resíduos sólidos no Estado. Além disso, nós implementamos o programa Água Doce, um convênio de 2012 não executado, o governo federal já solicitava o recurso de volta, são 69 sistemas de dessalinização de água no Norte de Minas, abastecimento público de comunidade rural e concluímos a primeira obra em Mato Verde agora, nesse mês de junho, de 2022. Por favor. Além disso, no tema saneamento, nós colocamos em dia os atrasos do pagamento da Bolsa Reciclagem, o pagamento por serviços ambientais aos catadores, que, especialmente no momento de pandemia, sofreram muito por não receber esse benefício, então, quitamos todo o passivo e hoje estamos em dia com o repasse de Bolsa Reciclagem aos catadores. Além disso, nós cadastramos mais 21 associações para poder receber o benefício. Hoje, no Estado de Minas Gerais, um total de 159 associações em 135 municípios são beneficiadas com esse pagamento. Reinauguramos o Centro Mineiro de Referência e Resíduos Sólidos, também, que estava fechado desde o ano de 2015, e é um trabalho muito importante, especialmente, de Inclusão Social com os catadores, capacitação. Ele foi reaberto agora, no mês de junho de 2022. Por favor. No tema regularização ambiental, nós trabalhamos na conclusão do passivo de licenciamento outorgas e intervenções ambientais no Estado de Minas Gerais para garantia do efetivo controle das atividades potencialmente poluidoras no nosso Estado e uso de recursos naturais. A redução do passivo do licenciamento ambiental está aí demonstrada, uma redução de 66% do passivo, se comparado com o ano de 2016. Por favor. Em relação à intervenção ambiental, agenda verde, agenda florestal, também uma redução muito expressiva, comparado com o ano de 2018, de 88% do passivo. Hoje, apenas 395 autorizações solicitadas pendentes de análise no Instituto Estadual de Florestas. Por fim, por favor, o passivo de outorgas de direito de uso de recursos hídricos, que no ano de 2018 totalizavam 25 mil outorgas. Isso significa grande parte produtores rurais médios e pequenos sem acesso à autorização à regularidade do uso da água. E hoje nós temos 968, uma redução de passivo de 96% ao longo do período. além disso, nós intensificamos a fiscalização ambiental no Estado de Minas Gerais, a regularização ambiental, como mencionei, ela garante o efetivo controle das atividades potencialmente poluidoras, que são monitoradas através de ação de fiscalização pós as concessões de autorização e também fiscalização daqueles empreendimentos irregulares. Então, eu começo com o dado de desmatamento no Estado de Minas Gerais. Hoje, nós temos uma grande ação de fiscalização de combate ao desmatamento. Nós temos aqui uma avaliação histórica do desmatamento nos últimos anos, aqui autorizados ou não, ou seja, regulares e irregulares, por favor. Destacando que nós reduzimos de maneira muito expressiva o tempo de resposta entre a detecção do desmatamento por imagem de satélite e o atendimento em campo do desmatamento, da fiscalização do desmatamento. passamos em 2015 de um número de 271 dias entre a detecção e apuração em campo para hoje estarmos com uma média de 25 dias entre a detecção e a nossa atuação em campo de combate ao desmatamento irregular. Por favor. Bem, além disso, essas são as fiscalizações que nós realizamos nos anos de 2019, 2021 e 2022, apurados até abril, esse dado, mas a gente pode observar um aumento ao longo dos anos na fiscalização do monitoramento da cobertura vegetal de combate ao desmatamento no Estado de Minas Gerais. Por favor. Além disso, implementamos programa de fiscalização preventiva, tanto com o setor industrial como com alguns setores ligados à agricultura. Estamos em fase de conclusão com a FAENG, também de uma fiscalização preventiva no setor de agricultura, amplamente falando. Por favor. Aqui, alguns dados importantes da fiscalização preventiva na indústria, o aumento do número de licenças ambientais para as atividades produtivas. Então, a gente tem efetivamente um resultado de fomento à regularidade após as ações de fiscalização e a redução de infrações, garantindo, assim, a regularidade da operação dos empreendimentos. Por favor. Agenda Verde, o Programa de Regularização Ambiental PRA, ele hoje é uma prioridade do Instituto Estadual de Florestas, a partir da primeira etapa de cadastramento das propriedades rurais através do Cadastro Ambiental Rural, nas quais 951 mil propriedades foram cadastradas. Nós estamos hoje em um processo de adesão ao PRA. Hoje nós já temos 64% de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que significa recuperação de áreas de preservação permanente e recuperação de reservas legais nas propriedades rurais do Estado de Minas Gerais. Atualmente, o Instituto Estadual de Florestas está nesse processo de sensibilização para aumento da adesão ao PRA, junto com a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, realizando oficinas regionais com os produtores rurais para aumento da adesão ao Programa de Regularização Ambiental Rural no Estado de Minas Gerais. Por favor. Bem, um outro programa do Instituto Estadual de Florestas é o Programa de Concessão de Unidade de Conservação. É importante dizer que esse é um programa de fomento ao turismo ecológico, mas também da visitação das nossas unidades de conservação, dando ao visitante condições adequadas para usufruir as nossas instalações dentro das unidades de conservação. Então, o Programa de Concessão se restringe às áreas de visitação pública. As demais áreas continuam sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas. Então, ele tem o grande objetivo de estruturar, de fato, a visitação nas nossas unidades de conservação. Nós concluímos um lote de concessão, a Rota Lund, com três unidades de conservação aqui na região metropolitana, que contempla as grutas da região metropolitana. Estamos agora em processo, elaboração de estudos e bitpoc da Colomia, com a previsão de publicação do edital de licitação para outubro desse ano, e alguns outros sendo modelados, alguns em parceria com o BNDES, outros em parceria com o BDMG, e outros, inclusive, utilizando recursos do rompimento da barragem de Brumadinho, do desastre de Brumadinho, destinados ao Estado de Minas Gerais. Por favor. Agenda da Fundação Estadual do Meio Ambiente, gestão de barragens, esse ano de 2022, em fevereiro, exatamente, em 2022, expirou o prazo para descomissionamento das barragens amontantes, para descaracterização. As empresas, algumas empresas não conseguiram cumprir esse prazo por questões técnicas. Houve um trabalho com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado e SEMAD, onde instrumentos foram assinados com essa empresa para, primeiro, definir um novo cronograma para garantir a descaracterização e também foi definido um dano moral coletivo a essas empresas pelo não cumprimento da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que geraram 429 milhões de reais do recurso que será revertido ao Estado de Minas Gerais para melhorias ambientais nas bacias hidrográficas com essas atividades de barragens de rejeito. Importante dizer também que, há duas semanas atrás, nós publicamos um decreto de penalidade estabelecendo penalidades administrativas para barragens de rejeito no Estado de Minas Gerais e hoje nós estamos já notificando quatro empresas que não assinaram o termo de compromisso com o Ministério Público para pagamento do dano moral coletivo e definição do cronograma de desativação. Por favor. Aqui são as nossas atividades de fiscalização em barragens no Estado de Minas Gerais, 2019, 2021, em 2022, até o momento, nós tivemos 217 e a nossa meta para esse ano são 400 fiscalizações de barragens realizadas no Estado de Minas Gerais, apenas barragens de rejeito de atividade de mineração. Por favor. Outras ações, fizemos a terceira operação preventiva integrada de fiscalização de barragens no Estado, em parceria com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar. Estamos acompanhando 33 barragens em nível de emergência, tomando ações judiciais e administrativas cabíveis, por favor. Aplicação de medidas cautelares, como eu mencionei, para essas estruturas e o credenciamento de auditores técnicos independentes, conforme prevê também a Lei Mar de Lama Nunca Mais, com 59 solicitações, 26 deferidas e 33 indeferidas, conforme critérios técnicos estabelecidos pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Por favor. Outro tema também da Fundação Estadual do Meio Ambiente Política de Mudanças Climáticas no Estado de Minas Gerais. Nós estamos, a partir do compromisso de neutralização de gás de efeito estufa entre emissões e capturas até 2050, nós estamos, nesse momento, atualizando o nosso inventário de gás de efeito estufa e atualizando o nosso Plano Estadual de Ação Climática, um plano de 2014, também sem execução, para que a gente possa definir metas setoriais de redução de emissão, mas também de aumento de captura, que se vincula diretamente à implementação do Programa de Regularização Ambiental já apresentado por mim. Por favor. Esse, então, é o nosso cronograma. Nós estamos concluindo o inventário de gases de efeito estufa agora, no mês de julho, e até o final, até novembro, nós concluiremos o nosso novo plano, especialmente com as metas intermediárias estabelecidas no programa Race to Zero até 2030 e as metas finais para a neutralidade até 2050. Por favor. Uma outra agenda que foi muito fortalecida no último ano e esse ano na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a agenda da fauna doméstica, uma competência também atribuída a essa secretaria a partir do ano de 2019. Nós lançamos um programa estadual de microchipagem de animais domésticos, Conheça o Seu Amigo, com a doação de aproximadamente 63 microchips para os municípios, cuja contrapartida é a castração desses animais com 74 leitores aos municípios. Também, através de um edital público, com critérios técnicos pré-definidos, foram selecionados os municípios. O programa estadual de esterilização de animais domésticos, que conta com o aporte de recursos do governo, mas também com o aporte de recursos de emendas parlamentares de deputados dessa casa, hoje contabilizando 57 mil castrações em 2021 e 30 mil castrações de janeiro a maio de 2022 no Estado de Minas Gerais, um resultado muito efetivo no programa de esterilização de animais domésticos. A disponibilização do sistema estadual de identificação de animais domésticos para que a gente possa, de fato, ter uma gestão da informação adequada à priorização da política pública de fauna no Estado de Minas Gerais, de fauna doméstica. Então, hoje, nós temos, até junho de 2022, 459 protetores independentes cadastrados e 87 OSCs e ONGs, totalizando 550, aproximadamente, inscritos, que também subsidiam o Estado na definição das políticas públicas através de parcerias com entidades ou com pessoas físicas designadas protetores. além disso, na nossa plataforma de dados espaciais IDS e Zema, incluímos, em 2022, três novas camadas do tema fauna doméstica. A gente já tinha camadas anteriores como população de cães e gatos por município, mas, esse ano, nós incluímos número de microchips distribuídos aos municípios para que a gente tenha o acompanhamento efetivo da microchipagem e número de organizações por município e número de protetores independentes por município. Por favor. Bem, para concluir a agenda recursos hídricos, nós estamos elaborando o plano estadual de segurança hídrica com o objetivo de garantia de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos no Estado de Minas Gerais. É um plano um pouco diferente, porque ele terá como produto um portfólio de projetos básicos e executivos em áreas prioritárias para segurança hídrica no Estado de Minas Gerais. Essas áreas prioritárias também foram definidas a partir de critérios técnicos, sejam condições naturais, de disponibilidade de água, de qualidade de água, também demanda de uso da água estabelecida em todo o nosso Estado. Então, nós publicamos o contrato em maio, estamos elaborando o plano de trabalho com a consultoria contratada para elaborar esse importante instrumento para garantia de acesso à água no Estado de Minas Gerais. Pronto. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição para os questionamentos. Muito obrigado, secretária, pelas suas colocações iniciais, pela sua explanação. Eu, de acordo com a regulação da Assembleia Fiscaliza, nós temos agora a palavra aos deputados presentes. Presencialmente, aqui já registro aqui também a deputada Beatriz Serqueira e, remotamente, a deputada Ana Paula. As regras do Assembleia Fiscaliza, definidas pela Assembleia, serão, inicialmente, a interpelação pelo prazo estabelecido de três minutos para cada parlamentar na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião, segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. Eu solicito aos parlamentares que façam a sua inscrição e solicito aqui a assessoria que possa me passar aqui dentro das inscrições quais são as ordens de prioridade. Eu, iniciando aqui as colocações e assistindo aqui as explanações aqui em relação à Secretaria de Estado, eu queria fazer algumas perguntas aqui à Secretária. Primeiro, em relação ao descomissionamento e à descaracterização das barragens. Grande parte das empresas não conseguiram realizar o descomissionamento, a descaracterização dentro do prazo previsto, o que ocasionou, consequentemente, um acordo com o Ministério Público e, nesse acordo, estaria sendo estabelecido dentro dos critérios técnicos um novo cronograma para as empresas que não conseguiram fazer, realizar o descomissionamento das barragens e a descaracterização. Queria perguntar, Secretária, dentro desse, como que anda agora esse novo cronograma, esse cronograma que está sendo realizado, está sendo estabelecido, para que não haja novamente um prazo descumprido pelas mineradoras. Eu queria saber, entender como que anda esse cronograma, se já tem data para ele estar definido, para que a gente possa dar publicidade à sociedade. Deputado, os termos assinados com o Ministério Público e o Governo do Estado de Minas Gerais, em fevereiro, deram prazo para as empresas responsáveis pelas barragens de rejeito de 90 dias para apresentar uma proposta de cronograma. Essa proposta foi apresentada ao Ministério Público e, nesse momento, está em análise pelas auditorias externas independentes do Ministério Público e, tão logo, elas concluam a avaliação da pertinência do cronograma. Isso virá para a avaliação da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Então, esse é o status atual. Secretária, dentro de alguns empreendimentos ligados à mineração, nós temos aí a Mundo Mineração, que é um problema grave, para quem não conhece, foi uma estrutura que foi abandonada e a Copaz assumiu a responsabilidade pela sua descaracterização, pelo seu descomissionamento. eu queria entender em relação à Mundo Mineração, como que anda a fiscalização da CEMAT em relação à Mundo Mineração e os trabalhos da Copaz em relação a esse tema. Obrigado, deputado. A Copaz, então, de fato, se tornou responsável pela execução das obras para garantir a segurança da barragem, a partir de um acordo feito com a Secretaria de Meio Ambiente, tinha algumas obras a serem concluídas, a Copaz concluiu agora, no último mês, essas obras, a fiscalização tem feito acompanhamento sistemático mensal lá na região. E o termo de cooperação com a Copaz termina esse mês, há um recurso também previsto no recurso do rompimento da barragem de Brumadinho para continuar até a descaracterização definitiva dessas estruturas, duas estruturas lá presentes. Secretário, com relação ao programa Água Doce, apresentado aqui, como que foi definida as áreas que serão beneficiadas pelo programa? Então, o programa Água Doce ele parte no primeiro momento de diagnóstico das comunidades do Norte de Minas, nós fomos em diversos municípios e o primeiro ponto é a ocorrência de algum tipo de sal na água, porque são estruturas de dessalinização de água, nós temos água salobras no Norte de Minas por presença de alguns sais, então, as 69 comunidades foram desfazadas definidas a partir desse critério, da necessidade de potabilização da água em função de ocorrência de sais em água subterrânea no Norte de Minas. Mais três perguntas, secretária. Tendo em vista que a maior parte dos imóveis cadastrados no CAR possui até quatro módulos fiscais, existe alguma estratégia do IEF para a prestação de assistência técnica a esses produtores na regularização destes imóveis rurais? E eu queria que já colocar uma outra pergunta que tem a ver com o IEF, que a maior parte dos imóveis cadastrados no CAR até o momento registrou opção por aderir ao programa de regularização ambiental, mas a gente sabe que cerca de 36% optaram pela não adesão. No que implica essa não adesão? E qual a diferença com relação aos que optaram pela adesão ao programa? Então, eu queria que a secretária fizesse um posicionamento em relação a esses temas. Perfeitamente. O cadastro ambiental rural, como mencionado, então, abrangeu aproximadamente 950 mil propriedades rurais no estado de Minas Gerais. Só lembrando que o nosso censo agropecuário fala em 650 mil propriedades. Então, nós estamos também em uma parceria com o FMG fazendo avaliação e consistência desses dados com o professor Raoni Rajão através de uma ferramenta tecnológica. Desses 950 mil proprietários rurais, aproximadamente 97% são propriedades até quatro módulos fiscais, ou seja, que se enquadram no regime produtores rurais e regime familiar, que representa 40% de território do nosso estado. Nós estamos trabalhando com projetos para captação de recurso para apoiar, sim, esses pequenos produtores rurais e regime familiar no cumprimento das exigências do PRA, porque eles têm que recuperar as áreas de preservação permanente, a reserva legal, e nós sabemos, de fato, que para os pequenos produtores, isso acarreta em custos que muitas vezes são incompatíveis com os ganhos das propriedades. Então, o estado tem trabalhado na captação de recursos e também numa articulação com a EMATER, que ela, sim, é responsável pela assistência técnica. para os produtores rurais. Em relação ao PRA, a não adesão de 36%, o IEF está fazendo oficina junto com a FAENG para a sensibilização de todos os produtores rurais, porque a não adesão ao PRA e o não cumprimento das condições estabelecidas, ou seja, recomposição de reserva legal, recomposição de áreas de preservação permanente, leva o produtor à irregularidade, ficando ele exposto a sanções administrativas, a penalidades administrativas. Secretário, dentro da apresentação aqui em relação à FAUNA, em relação ao programa estadual de microchipagem de animais, existe algum tipo de verificação pelo Estado quanto ao cumprimento do plano de trabalho pelo município? A Secretaria de Estado, ela faz a doação de municípios, eu queria entender quais foram os critérios para a escolha desses municípios e também qual é o trabalho da Secretaria de Estado, porque quando ela dê o município o microchip, como contrapartida o município tem que realizar as castrações. Como está esse acompanhamento e qual é o acompanhamento feito pela Secretaria de Estado nesse termo? Então, através do sistema que eu mencionei que nós lançamos, o município tem que prestar conta em relação à utilização do microchip e à contrapartida da esterilização. Então, ele, através do sistema, tem que trazer essas informações e dessa forma que nós temos estabelecido o cumprimento da obrigação da contrapartida municipal à doação do microchip. Bem, eu passo agora aos deputados que fizeram a sua inscrição. Primeiramente, ao deputado Gil Pereira, que terá o prazo de três minutos para a sua interpelação. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Bom dia, presidente Noraldino, parabenizando pela condução dos trabalhos da Comissão do Meio Ambiente, você que é um árduo defensor do meio ambiente, como nós somos também, cumprimentar a nossa secretária, a secretária Marília, parabenizar pelo seu trabalho, as deputadas Beatriz, deputada Silize, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto, na pessoa da Ana Mota, essa doçura de pessoa e competência, salvo todos os componentes da Secretaria do Meio Ambiente, eu, todos os colaboradores. secretária, secretária, primeiro é agradecer a questão da energia solar, quando a gente procura a secretaria, graças a Deus, os problemas estão dando celeridade, tenho procurado a senhora e, principalmente, a Ana Mota também. Então, nós já estamos lá no Norte de Minas, com investimento, nesse ano, de 7,6 bilhões de reais. Os investimentos já cadastrados, já em andamento e já executados, já foram, presidente Noraldini, de 50,7 bilhões de reais. Então, é uma coisa que está acontecendo, não é que vai acontecer, não. E, através da lei da nossa autoria, a GD, a geração distribuída, nós temos 20% quase de tudo que é produzido de energia GD no nosso Estado, é 20%, ou no nosso país, 20% é em Minas Gerais, especialmente no Norte de Minas. Então, através da lei do decreto do governador e da secretária, deu celeridade a essa tecnologia que está sendo implantada na nossa região. Então, primeiramente, fica esse registro e esse agradecimento. Agora, eu quero fazer uma pergunta, secretária Marília. No dia 1º de julho, na abertura da exposição de Montes Claros, que é o carro-chefe do desenvolvimento regional, tem 70 anos a nossa exposição lá, e foi questionado muito sobre o decreto 3102. Então, é realmente uma demanda que causa muita apreensão para os norte-mineiros, principalmente. Então, gostaria que a senhora poderia dar uma resposta para que a gente pudesse levar, já que a exposição é do dia 1º até o dia 10, para o nosso presidente lá, José Moacir, presidente da Sociedade Rural, e também o José, que é o presidente... Deputado Gil Pereira, eu vou conceder à vossa excelência para concluir, como vou conceder para todos os deputados, o prazo máximo de um minuto para concluir a interpelação de vossa excelência, se tiver algumas colocações obedecendo ao regimento interno. Então, eu peço ao senhor para ter esse entendimento e só tem mais um minuto para a conclusão. Agradeço. Então, a apreensão do presidente da Sociedade Rural, da MOC, e também do José Velino, que é o presidente do Sindicato Rural. Então, o tema foi falado lá, foi sobre o decreto 3102, gostaria da posição da secretaria, como é que está sendo resolvido esse tema, que é muito caro para a nossa região. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho da senhora. A secretária tem cinco minutos para responder. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Gil Pereira, pelas questões. Primeiro, dizer que o tema energia solar, ele está aderente à nossa política também de mudanças climáticas, tendo em vista que energia é um assunto fundamental quando a gente fala em redução de emissões de gases de efeito estufa e a energia solar é uma energia limpa que muito contribui para esse resultado da política de mudança climática no estado de Minas Gerais. Bem, a resolução 3102 editada por nós no ano passado é uma resolução que especialmente traz de inovação a regulamentação dos estudos de fauna no estado de Minas Gerais. Então, ela regulamenta e avança na análise da supressão de vegetação que já havia uma resolução anterior, mas ela inova nos estudos de fauna necessário quando há intervenção ambiental no estado de Minas Gerais. Após a publicação, nós recebemos diversas contribuições de vários setores. Essas contribuições, elas foram analisadas tecnicamente pela nossa equipe. Fizemos um grupo de trabalho junto com a Secretaria de Agricultura do estado de Minas Gerais, também com reuniões periódicas com a Federação da Agricultura para entender as dificuldades, especialmente dos produtores rurais em regime familiar, do cumprimento de algumas questões que estavam postas nessa resolução. A resolução, ela já tem uma nova versão, ela está em fase final de análise na Procuradoria Jurídica da Secretaria de Meio Ambiente, com uma previsão de conclusão até semana que vem, trazendo aí algumas inovações, melhorias, considerando especialmente a dificuldade dos pequenos produtores rurais, no atendimento de alguns requisitos, mas garantindo o tão importante controle da gestão da supressão de vegetação e especialmente da fauna existente nessas regiões. Agradeço, secretária, porque realmente essa foi a demanda da sociedade rural, dos produtores, principalmente os pequenos, os médios produtores rurais, então a gente fica grato pela resolução que vai realmente dar mais conforto a esse tema. E para finalizar, a questão da água doce, nós solicitamos, eu tenho certeza que já está no assamento do ano que vem, mais recursos para perfuração de poços de poços artesianos, e aí a gente pede também para inovar que os poços artesianos e os desalienadores possam estar acoplados à energia solar também, que é uma pauta cara para a gente, foi atendida de 69 comunidades, mas eu tenho certeza que lá tem algumas dezenas, centenas de comunidades por ser atendidas. Então, mais uma vez, parabéns, presidente Noraldino, pelo trabalho, e muito obrigado à nossa secretária Marília pelas respostas e pelo trabalho que faz frente à Secretaria de Meio Ambiente. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Só queria lembrar que nós temos aqui também o projeto Assembleia Fiscaliza Mais e no projeto da Assembleia Fiscaliza Mais nós temos desenvolvido o tema escolhido pelos membros dessa comissão, foi o acompanhamento e as contribuições da Assembleia Legislativa no tema mudanças climáticas. E sobre essa questão das intervenções, inclusive tem referência ao decreto 3102, nós conversamos na reunião da Assembleia Fiscaliza Mais na última reunião e nós solicitávamos um diálogo entre todos os setores para que a gente possa mudar o quadro do Estado de Minas Gerais em relação ao desmatamento de Mata Atlântica. Eu tenho defendido e tenho buscado, solicitado a Secretaria e as demais entidades envolvidas que nós tenhamos não só um aperto na fiscalização em relação ao desmatamento ilegal, mas também um aprimoramento legislativo em relação às autorizações de desmatamento. Nós temos aí um desafio de mudança desse quadro no Estado de Minas Gerais e eu acredito que essas eu tenho defendido e tenho trabalhado para que essas intervenções aliadas a uma alteração para que nós possamos incluir as compensações em relação à Mata Atlântica não só nas bacias das intervenções dos empreendimentos responsáveis por essas compensações para que essas compensações sejam autorizadas de acordo com cada região, com a demanda de cada região, com a peculiaridade de cada região, aumentando assim o volume de áreas compensadas, das compensações em relação à Mata Atlântica, não só em manutenção, em conservação, mas também em recuperação da Mata Atlântica no Estado. Então, essa tem sido... E aí tem a questão do decreto 3102, ele tem um ponto importante, eu sei que existe aí um anseio da classe produtiva para que haja uma facilitação, uma uma... Enfim, todo o agropecuário sempre questiona, e sempre deseja um abrandamento do legislativo em relação ao desmatamento, e eu acho que nós temos que ir na contramão desse anseio, entender e achar um meio termo para que nós possamos mudar essa realidade. Então, nós temos buscado isso, deputado Gil Pereira, e eu acho que é um desafio de todos nós. Eu passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira por três minutos. Obrigada, presidente, bom dia, bom dia aos colegas parlamentares, bom dia à secretária. Só para mencionar aqui, deputado, desculpa, a presença do nosso ilustre colega deputado Tito Torres. Uma palavra à deputada Beatriz Serqueira. Volta o tempo. Vou recomeçar. Então, eu estava dando bom dia à vossa excelência, bom dia à secretária, bom dia aos demais colegas parlamentares, a todos que acompanham a Assembleia Fiscaliza, a equipe aqui da secretária também. Secretária, são duas questões. A primeira, dando sequência a um questionamento que foi feito pelo deputado presidente dessa comissão, Noraldino, eu entendi errado os recursos do acordo da Vale serão utilizados para descomissionamento das barragens. Esse é um primeiro ponto que eu queria que a senhora esclarecesse. O segundo ponto, na votação que aprovou o licenciamento para a instalação da Tamisa, todos os representantes do governo Zema votaram favoravelmente a esse licenciamento. A própria inclusão desse projeto na pauta, a pauta é feita por um servidor da SEMAD. E considerando que desde 2017 tem um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso, perdão, de que, sobre prazos para o tombamento da Serra do Curral. E o prazo final, inclusive, depois desse prazo ter sido aditado, é agora, 30 de agosto, para a votação do dossiê e o tombamento da Serra do Curral. Eu gostaria de entender melhor por que considerando todo esse histórico de preservação, estudos feitos, acordos com o Ministério Público, prazos que deveriam ser cumpridos para o tombamento da Serra do Curral, o licenciamento minerário foi pautado, porque é de conhecimento público, toda a discussão, legislação, acompanhamento, estudo, prazos em relação à Serra do Curral. E, ainda assim, o licenciamento para minerar foi pautado antes do tombamento. E, ainda dentro dessa questão, eu gostaria de entender melhor por que o governo do Estado tem se esforçado tanto para defender a mineradora Guti na Serra do Curral. A começar por um termo de ajustamento de conduta feito pela SEMAD, SUPRAN, a defesa que o governo do Estado está fazendo no judiciário, defendendo a continuidade dos trabalhos da mineradora Guti na Serra do Curral, até o alto de infração que foi lavrado pela equipe técnica da SUPRAN e que foi anulado, foi cancelado solicitou o cancelamento desse alto de infração. Então, eu gostaria de entender melhor como que o governo do Estado tem atuado tão fortemente na defesa da mineração na Serra do Curral. Me espanta muito, me chama a atenção, a Guti. Em contrapartida, você tem aí todo um procedimento que está em curso de tombamento e preservação da Serra do Curral. E uma última questão. deputada Beatriz, você tem mais um minuto para a conclusão. Agradeço a gentileza. Eu tratei com o secretário de Cultura e gostaria de confirmar com a senhora se a Tamiza já foi notificada para não se instalar na Serra do Curral, considerando decreto, portarias e etc. que o governo do Estado afirma que a Serra do Curral está protegida provisoriamente. São esses meus questionamentos, presidente. Muito obrigado, Beatriz Sequeira. A secretária tem cinco minutos para as suas respostas. Muito obrigado, deputada, pelas suas questões. Primeiro, não há utilização do recurso decorrente do rompimento da barragem de Brumadim para descomissionamento ou descaracterização de barragem. Isso é uma obrigação legal das empresas que ela será realizada obviamente com recursos próprios. O que eu mencionei é que a partir do não cumprimento do prazo em fevereiro para descaracterização houve assinatura de um termo de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público que estabeleceu a essas empresas um dano moral coletivo pelo não cumprimento do prazo e esse dano moral coletivo no valor de 450 milhões será investido em melhorias ambientais nas bacias hidrográficas onde há atividade de mineração especialmente onde há barragem de rejeito. Bem dois pontos primeiro sobre o licenciamento da empresa Tamisa é bom a gente esclarecer o empreendimento esse licenciamento ambiental ele tramita na Secretaria de Meio Ambiente desde o ano de 2017 o empreendimento foi analisado pela equipe técnica a partir de critérios técnicos e jurídicos em que pese discussões acontecendo sobre tombamento não há nenhum instrumento formal hoje colocado que nos impedisse de concluir a análise que se iniciou no ano de 2017 desse empreendimento e a partir dos critérios técnicos os avaliados o parecer técnico foi submetido ao Conselho de Política Ambiental conselho esse que decidiu pela concessão da licença fato esse que pode ser comprovado que após praticamente dois meses da concessão da licença pelo CUPAM nenhuma medida liminar foi concedida pelo judiciário que ensejasse alguma dúvida sobre todos os critérios técnicos e jurídicos avaliados pela equipe técnica da SEMAD e Procuradoria Jurídica da SEMAD ao longo da análise desse processo esse é o primeiro ponto bem sobre a outra pergunta que a senhora fez sobre a notificação à empresa a empresa ela teve então a licença prévia concedida das duas fases e a licença de instalação concedida de apenas uma das fases a fase 1 para que a empresa se instale ela ainda precisa de outra autorização ambiental que não foi formalizada então não há nesse momento em se dizer em instalação da licença para que as intervenções ocorram ela ainda precisa de uma autorização para manejo de fauna e essa solicitação não foi protocolada na Secretaria de Estado na Superintendência de Projetos Prioritários então não há que se falar em instalação do empreendimento nesse momento sobre a empresa mencionada uma empresa que opera desde o ano de 2021 por um TAC assinado antes mesmo da minha chegada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a empresa Good City aqui é mencionada pela senhora não há nenhum tipo de defesa do governo de Estado para empreendimento A, B ou C há no governo do Estado a estreita observância aos critérios técnicos e jurídicos que as normas determinam para autorizações concedidas pela Secretaria de Meio Ambiente o TAC então assinado em 2021 estabelece condições para a operação deste empreendimento ele foi renovado a partir de critérios técnicos nesse ano pela equipe da Supran Central nós podemos a subsecretária está aqui presente ela pode detalhar esses critérios técnicos nós temos inclusive especialmente em função das denúncias recorrentes chegadas à Secretaria intensificada a fiscalização nesse empreendimento então realizamos nos últimos tempos uma fiscalização dia 18 de 5 uma outra fiscalização entre 20 e 24 de 6 uma outra fiscalização entre 27 de 6 e 1º de julho e uma última fiscalização entre 4 e 8 de julho que está sendo realizado essa semana seja pela nossa equipe de fiscalização o subsecretário está aqui presente seja pela equipe da polícia militar utilizando inclusive drones para essa finalidade esses relatórios deputados estão à disposição da senhora para que a senhora tenha acesso sobre a garantia do cumprimento das condições estabelecidas no termo de ajustamento e conduta lembrando que no termo de ajustamento e conduta ele tem uma previsão legal para que ele possa ser assinado inclusive após a minha chegada à secretaria em setembro de 2020 nós estabelecemos critérios objetivos para garantia da assinatura dos taques com os critérios técnicos e jurídicos e também o acompanhamento efetivo de todos esses taques sobre o cancelamento do auto de infração eu não sei mencionar os motivos mas a subsecretária está aqui presente e fica à disposição para detalhar eu não tenho essa informação eu passo a palavra aqui para as suas considerações por dois minutos para a deputada Beatriz Serqueira oi presidente se eu entendi direito a Tamisa não foi notificada de nada o licenciamento votado continua em pleno vigor então alguém mentiu aqui para a gente vou pegar as falas do secretário de cultura nós vamos comparar com essas falas e vamos dar sequência porque discutir defesa de Serra do Curral em três minutos sendo que a gente tem pouquíssimos deputados inscritos de fato a gente acaba ficando prejudicado no conteúdo eu não perguntei critérios técnicos eu perguntei a decisão política do governo Zema considerando que ele considerando que em 2017 foi firmado um cronograma para o tombamento da Serra do Curral que em 2021 teve um aditamento desse cronograma e o governo Zema sabendo do cronograma para a proteção da Serra do Curral politicamente achou normal dar condições para duas mineradoras minerarem em uma área de tombamento da Serra do Curral primeiro foi a GUT em 2021 com o TAC a TAMISA com uma votação técnica na Câmara de Atividades Minerárias a pergunta que fica é que importância a Serra do Curral tem para o governo Zema foi isso que eu perguntei porque que entre o licenciamento e a proteção o licenciamento foi pautado antes da proteção esse foi meu questionamento eu nem entrei no debate técnico porque em três minutos aqui não é possível fazê-lo mas todos nós temos conhecimento dos problemas das irregularidades comunidade quilombola que não teve consulta prévia e livre informada os questionamentos que estão sendo feitos judicialmente então quer dizer que se o judiciário não concedeu nenhuma liminar porque está tudo certinho a gente pode ir destruindo a Serra do Curral porque essa foi essa foi a argumentação não tem nenhuma me liminar não tem nenhum impedimento formal mas deveria ter tido secretária e todo o governo Zema e os colegas deputados que vem aqui na Assembleia Fiscaliza defender o governo Zema deveria ter tido impedimento moral moral se para vocês não tinha impedimento formal não tinha nenhum problema técnico a técnica estava toda perfeita deveria ter tido impedimento moral porque entre liberar licenciar a mineração e proteger o governo do estado pautou porque ele poderia ter pautado antes do dia 30 de abril a proteção da Serra do Curral ele pautou a mineração então o cronograma mostra que entre a primeira vez que foi estabelecido um cronograma para o tombamento da Serra do Curral junto ao Ministério Público o governo Zema apoiou a instalação e as atividades de duas mineradoras entre 2017 e 2021 é um escarne é uma vergonha é um absurdo não dá tempo mas nós vamos abordar em outros espaços a própria denúncia que a carta capital faz da porta giratória é por isso que a técnica está perfeita porque vocês cuidam para que toda a legislação e toda a técnica esteja de acordo com os interesses das mineradoras porque a relação de mineradora governo e mineradora é uma coisa que está cada vez mais escandalosa aí as técnicas vão sendo aperfeiçoadas de modo que sempre a mineradora fique protegida em detrimento da preservação no caso a Serra do Curral mas é um modus operandi contínua vale lembrar inclusive a atuação sempre efetiva e semelhante ao governo do Estado em apoio ao governo Zema da própria FIENG então eu lamento profundamente que a discussão do governo seja só impedimento formal porque a Serra do Curral não tem valor nenhum para o governo diferente das peças publicitárias que o governo está fazendo está fazendo postagem nas suas redes está dizendo não acredite em fake news o governo está protegendo a Serra do Curral a proteção é a mineradora as mineradoras então essas considerações presidente muito obrigado deputada Beatriz aqui essa reunião todos os temas abordados e todas as falas serão transcritas em notas taquigráficas e disponibilizadas a todos os deputados que se encontram aqui presentes passo a palavra agora pelo prazo de três minutos também ao deputado Zé Guilherme sem antes parabenizá-lo deputado Zé Guilherme pela eleição na condução do nosso bloco bloco Luiz Humberto Carnelo tenho certeza que vossa excelência conduzirá de excelente forma os trabalhos desse bloco desse tão importante bloco para a Assembleia Legislativa então parabenizo a vossa excelência por esse nosso novo desafio e passo a palavra a vossa excelência por três minutos muito obrigado presidente deputado Noraldino agradeço pelas suas palavras bom dia a todos na pessoa do presidente Noraldino cumprimento todos os deputados e deputadas presentes na reunião a secretária Marília todos os colaboradores da secretaria da SEMAD presentes aqui secretária o relatório enviado pela SEMAD menciona três editais de chamada pública cujo repasse de recursos aproxima-se de 15 milhões quais os instrumentos que formalizam esses repasses e ainda existe alguma fiscalização pela SEMAD acerca do cumprimento das ações vinculadas aos recursos também quais os principais benefícios que o programa somos todos água pode trazer para Minas Gerais e considerando que a revitalização do Rio Viamão é um projeto experimental vinculado ao Todos Somos Água quais ações serão executadas na região antes de passar a palavra ao secretário eu peço para que os deputados já cumprimentando aqui o nosso colega deputado Vigílio Guimarães que também se encontra presente remotamente para os deputados que tem o interesse de se inscrever possam fazer inscrição através dos canais já estabelecidos para responder as intervelações do deputado Zé Guilherme passa a palavra a secretária Marília por cinco minutos muito obrigado deputado muito obrigado deputado Zé Guilherme pelas questões colocadas primeiro em relação aos editais de gestão de resíduos sólidos eles são após a seleção dos municípios dos consórcios eles são concretizados em convênios de repasse e o convênio segue toda a legislação de acompanhamento de execução de convênio com esses consórcios com devida prestação de contas fiscalização do convênio bem em relação ao programa Somos Todos Água o principal instrumento é o plano de segurança ídica que está sendo elaborado pelo governo do estado de Minas Gerais através do Instituto Estadual de Instituto Mineiro de Gestão das Águas Zigam o nosso objetivo é primeiro trabalhar as bacias prioritárias para a segurança ídica considerando critérios técnicos do ponto de vista disponibilidade de água natural do ponto de vista de qualidade da água e também de demanda de uso da água esse trabalho ele tem três pilares estruturantes o primeiro é da restauração florestal da agenda verde da revitalização dessas bacias hidrográficas o segundo pilar se dá a infraestrutura hídrica e saneamento e o terceiro pilar se dá na eficiência do uso da água ou seja na gestão da demanda do uso da água para que os usos da água sejam cada vez mais eficientes com a implementação de melhorias tecnológicas e também utilização de fontes alternativas como água de chuva e reuso o projeto piloto do Via Mão ele vai ser também trabalhado nesses três pilares de revitalização de bacias hidrográficas saneamento rural especialmente e um trabalho de gestão da demanda com os produtores rurais na região para que a gente possa tornar o uso da água mais eficiente nessas propriedades rurais o deputado José Guilherme tem dois minutos obrigado senhor presidente não me dou satisfeito pelas respostas senhor presidente só realçando que nós estamos na assembleia de Minas que aqui nós temos a pluralidade de opiniões e aqui nós respeitamos todas as opiniões é assim que o parlamento funciona o parlamento representa a sociedade mineira em Minas Gerais e cada um tem uma visão e devemos respeitar porque aqui é o retrato da sociedade que nós vivemos então todos os deputados tem as suas opiniões todos devem ser respeitados cada um defende o que ele acha que é justo mas devemos respeitar as opiniões de cada parlamentar que está aqui presente e devemos nos conter de não querer imprimir a outros parlamentares a nossa opinião muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu passo a palavra agora remotamente a deputada Ana Paula Siqueira vossa excelência deputada Ana Paula terá três minutos como foi dado para todos os parlamentares e após três minutos mais um minuto para concluir se for necessário as suas colocações seja muito bem vinda deputada Ana Paula é uma grande defensora também do meio ambiente uma parlamentar muito atuante vossa excelência tem aí a palavra deputada Ana Paula bom dia presidente bom dia senhoras deputadas senhores deputados todo o povo mineiro que nos acompanha bom dia secretária bom presidente eu poderia aqui fazer várias perguntas em relação às questões relativas a Serra do Curral poderia perguntar aqui por exemplo o que o Copan aprovou de forma acelerada o processo de licenciamento em detrimento ao processo de tombamento do patrimônio que já corre há muito tempo no Conep poderia perguntar aqui também o que que não se levou em consideração todas as manifestações feitas pela população por especialistas por técnicos pelo Ibama na reunião do Copan do dia 30 poderia perguntar por exemplo porque a Semade permanece sem resposta sem manifestar diante de tantas denúncias que surgem a partir do momento daquela reunião fatídica do Copan poderia fazer aqui várias perguntas porém presidente o que eu percebo é que nesse Assembleia Fiscaliza especialmente nessa edição que é a última edição do ano a gente percebe que o Estado vem trazendo aqui uma série de informações que não condizem com a realidade e diante disso eu até retiro as minhas perguntas para fazer apenas algumas manifestações que julgo extremamente importante e eu quero aqui manifestar toda a minha indignação e o meu repúdio às ações do governo do Estado de Minas em relação especialmente com o recorte aqui da Serra do Curral a ação ocorrida ela traduz uma afronta ao interesse público ao interesse da nossa população a toda a política de proteção e de sustentabilidade que o Estado de Minas deveria fazer que não leve em conta a participação popular as manifestações populares estrutura um discurso pautado única e exclusivamente numa vertente de geração de emprego e renda não respeita a saúde da população e aqui eu vou fazer um destaque porque sou moradora da Regional Leste de Belo Horizonte e convivo com as pessoas que vivem a realidade aqui dos impactos da mineração que já acontecem aqui na região não respeita a saúde física e nem emocional da nossa população e não respeita nem a nossa identidade porque a Serra do Curral além de toda todo o acumulado que nós já sabemos de proteção de águas potáveis e límpidas de biodiversidade ela é também a nossa identidade do povo de Belo Horizonte e do povo de Minas Gerais então eu queria fazer aqui essa manifestação de indignação vou voltar o tempo da senhora porque como a senhora não vai fazer nenhuma interpelação eu vou dar a senhora mais dois minutos que seria o tempo que a senhora teria a senhora tem mais dois minutos por favor presidente então eu queria trazer aqui essa manifestação fruto também de muita escuta da nossa população dos diversos movimentos sociais que recebemos em audiências públicas aí na Assembleia que recebemos em reuniões virtuais que participamos que recebemos nas diversas visitas técnicas que realizamos e a gente precisa deixar isso muito claro essa é uma manifestação minha que inclusive propus e ainda trabalho na perspectiva de conseguirmos instaurar uma CPI para verificarmos todas essas irregularidades apresentadas e queria aqui destacar que num primeiro momento parece até que o governo vai conseguir enganar a nossa população com as informações que trazem mas eu queria destacar que não enganam não sabe recebemos em uma recente audiência pública por exemplo o secretário de cultura e também a presidente do IEFA que diante dos questionamentos feitos dessas iniciativas do governo eu diria que faria aqui um parênteses iniciativas marqueteiras porque de prático não trazem nada não evidencia o tombamento não garantem o tombamento da Serra do Curral quanto frontalmente questionados tanto o secretário de cultura quanto a presidente do IEFA a resposta veio sobre muita gagueira porque não é possível sustentar a garantia de proteção da Serra do Curral e essa tentativa de nos enganar de enganar a nossa população ela cai por terra porque não enganam por exemplo a Unesco que está nesse momento aqui em Belo Horizonte na Serra do Curral verificando se a Serra do Curral se Minas Gerais permanecerá com o título de reserva da biosfera da Serra do Espinhaço diante das ameaças que a Serra do Curral sofre então queria aproveitar esse momento presidente para deixar essa minha manifestação essa minha indignação e vai ser muito triste para Minas Gerais e vergonhoso mais uma vez vergonhoso para este governo sustentar a perda de um título em função de um olhar esteito e comprometido com outros interesses que não o interesse da nossa população muito obrigado deputada Ana Paula aproveito aqui presidente para não encerrar sem pergunta e aproveitar a presença da secretária e perguntar se essas iniciativas vão garantir de fato a preservação da Serra do Curral e a suspensão do licenciamento para a Camisa eu vou passar a palavra para a secretária só lembrando o seguinte eu estendi o prazo a senhora no início disse que não teria nenhum tipo de interpelação eu vou passar a palavra para a secretária pelo prazo de cinco minutos para responder o questionamento da senhora bom dia deputado muito obrigada pelas suas questões primeiro corrigir um erro anterior na minha fala que obrigada Rodrigo Ribas a tramitação do processo da TAMIS iniciou no estado de Minas Gerais no ano de 2014 no ano de 2017 que ele foi estabelecido como projeto prioritário e submetido a superintendência de projeto prioritário então é um processo que tramita desde 2014 importante também a gente referenciar que existem prazos legais para análise de processos instruídos por estudos de impacto ambiental e a rima 180 dias estabelecido uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente resolução CONAMA 237 então nós temos que cumprir o que as normas nos determinam enquanto servidores do executivo no exercício das nossas funções deputada Beatriz menciona sobre autorização desculpa Ana Paula no COPAN também o COPAN é um modelo hoje que o Estado de Minas Gerais utiliza na verdade foi o precursor de participação social na concessão e na avaliação das licenças concedidas no Estado o parecer técnico que é a responsabilidade da Secretaria através da sua equipe técnica ela tem que se ater de fato a critérios técnicos objetivos e jurídicos objetivos cabendo sim ao COPAN uma avaliação mais ampla em relação à concessão dessa licença e como um órgão democrático foi votado e foi decidido pela maioria a concessão da licença da empresa aqui em discussão bem em relação à proteção da Serra do Curral é importante dizer secretário Leônidas já deve ter aqui abordado porque é uma responsabilidade da pasta dele e não minha mas de fato tem sido feito de maneira articulada do acautelamento que foi feito pelo Estado de Minas Gerais no perímetro do tombamento proposto nos jornais de ontem já estava o anúncio do tombamento provisório estão sendo notificadas as prefeituras e os proprietários de terrenos na área para que o tombamento provisório seja pautado no Conep nos próximos dias a partir do tombamento provisório a lei determina um prazo para que o tombamento definitivo seja feito essa foi uma determinação através de um despacho governamental do governador Romeu Zema a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo que está sendo cumprido o despacho governamental a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que também está sendo cumprido é para que se estude uma unidade de conservação de proteção integral importante dizer nós temos unidades de conservação de uso sustentável e proteção integral mas de proteção integral também na área proposta para o tombamento nós iniciamos esses estudos a partir de um trabalho com o Instituto Estadual de Florestas em regiões no município de Sabará e Nova Lima especialmente garantindo ali a conservação da margem também do Rio das Velhas e uma integração com outras unidades de conservação já existentes como a própria reserva do patrimônio particular hoje da empresa mineradora Vale que fica no município de Nova Lima e integração com as outras unidades já existentes o Parque da Baleia e as outras unidades então o governo do estado de Minas Gerais ele preza pela preservação e conservação da Serra do Curral sim essas ações demonstram e comprovam isso agora de fato o licenciamento ambiental concedido naquele momento ele observou as regras vigentes o tombamento de fato vai determinar o que pode e o que não pode na Serra do Curral e obviamente a decisão de novo será democrática como foi a da licença no Copan será no Conep e desdobrará em consequências para os diversos empreendimentos que estão na área de tombamento não apenas de atividades minerárias mas também de uso e ocupação do solo diversos presentes nessa região Muito obrigado secretária pelas suas colocações passa a palavra então agora a senhora a deputada Celise Laviola Cumprimentá-la presidente pela condição dos trabalhos sempre muito brilhante e sempre cuidando muito bem dessa comissão que tem sido aqui uma marca sua na Assembleia então dizer da nossa admiração por isso e fazer também dois cumprimentos aqui especiais ao nosso líder de governo Roberto Andrade pela brilhante iniciativa de pedir a retomada do nosso bloco e ao nosso líder do bloco que ontem assumiu a liderança então a gente voltar a trabalhar com mais liberdade mais trânsito na casa a importância que isso tem para a gente então dizer da nossa felicidade parabenizar a casa e a mesa pela atitude presidente eu gostaria de cumprimentar todos os colegas em seu nome que estão aqui presencialmente remotamente também cumprimentar toda a equipe da da SEMAD e da SEGOV todos vocês estão aqui para dar o suporte a essa audiência e de uma forma muito carinhosa eu quero cumprimentar a secretária Maria Marília Marília que tem nos recebido em todos os momentos lá na secretaria uma secretaria que tem sido completamente aberta ao legislativo e com muita atenção com muita dedicação às causas que o parlamento leva até ela pelo menos é a sensação que eu tenho então eu quero aqui Marília dizer da minha admiração pelo seu trabalho e pela forma como você trata os parlamentares o respeito e a forma sempre muito gentil que é uma característica da Marília que a gente já conhece há muito tempo eu queria destacar aqui de tudo Marília eu quero deixar uma questão quais as principais ações que você tem implementado para fiscalização que você adotou para isso depois que você assumiu a sua gestão já que é uma cobrança muito grande e eu quero saber eu sei que as comparações estão sendo evitadas mas nesse caso eu preciso de uma comparação como era como era feito antes qual era o grau quais as ações que tínhamos e agora o que temos de ação com relação a fiscalização no meio ambiente importante isso para pautar para dizer a preocupação que temos com com o meio ambiente no governo já que temos aí um outro viés de pergunta que eu aproveito para deixar aqui que já que é para perguntar também do ponto de vista da ótica política eu pergunto se o governador tem o hábito de interferir nas decisões dos conselhos se isso é habitual se isso acontece se ele se manifesta e para encerrar presidente eu gostaria de falar do projeto 792 que eu tenho na casa um projeto de 2019 tramita nessa casa que institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação que o senhor relatou o presidente aqui nessa comissão de meio ambiente e que o professor Cleiton também brilhantemente relatou na comissão de educação deputado Dalmo na Constituição e Justiça está pronto para o plenário mas assim acontecem coisas estranhas o projeto não foi pautado é um projeto de interesse e eu gostaria de destacar e dizer porque como hoje foi falado da questão da reciclagem do programa da bolsa reciclagem e tudo e esse é um projeto muito interessante porque na educação tudo começa é lá que a gente aprende então seria e nós aprendemos nós trouxemos esse projeto da capacitação lixo zero que nós fizemos com a Unale viu então é isso presidente obrigada muito obrigado deputada Celise Naviola a secretária tem cinco minutos para responder as interperações muito obrigada deputada pelas gentis palavras inicialmente e pelas questões aqui colocadas bem a gente desde que assumir a secretaria a gente tem fortalecido a fiscalização ambiental importante também lembrar no meu histórico funcional eu estive como subsecretário de fiscalização por duas oportunidades inclusive quando ela foi criada eu fui a primeira subsecretária da pasta estruturando uma fiscalização ambiental mais forte no nosso estado de Minas Gerais e não apenas mais forte do ponto de vista de aumento de fiscalizações mas também de planejamento da fiscalização a partir dos principais problemas ambientais identificados pelos dados gerados pelo Instituto Estadual de Florestas pela FEAM pela SEMAD e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas bem a gente tem trabalhado em algumas frentes de ação nós temos grandes operações hoje previstas ao longo do ano nosso foco principal nesse ano de 2022 é combate ao desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais e por isso a secretaria através da subsecretaria trabalha junto com o Instituto Estadual de Florestas que é responsável pelo monitoramento da cobertura vegetal através da imagem de satélite como eu apresentei nós reduzimos em 2018 a gente tinha um prazo de 127 dias entre a detecção do desmatamento e a ida em campo então isso significa que a partir do momento da detecção o infrator ainda tinha 127 dias para continuar fazendo a infração hoje nós estamos com um prazo de 25 dias diminuindo consideravelmente esse prazo de 2018 mas estamos também em parceria hoje com a UFMG desenvolvendo um modelo de detecção 24 horas para que a gente possa diminuir esse tempo de resposta ainda mais além disso deputado estamos com um projeto estruturado para implementação de uma sala situação de combate ao desmatamento integrando os dados do cadastro ambiental rural com as imagens de satélite para que a gente possa também acionar via contato telefônico quando há uma detecção de intervenção ambiental ou de desmatamento irregular em algum local do nosso estado de maneira mais célere então desmatamento esse tem sido a nossa ação bem um outro ponto importante também é a efetividade da ação fiscal deputada porque nós vamos a campo emitimos autos de fiscalizações e autos de infração não só nós do sistema estadual de meio ambiente recursos isso mas também uma parceria muito profícua com a polícia militar que é o nosso braço operacional na fiscalização e estamos agora dando maior celeridade à análise e conclusão da penalidade porque não adianta ir a campo se a infração não é efetivada de fato então para o desmatamento hoje a gente tem uma linha de ação prioritária para a análise dos autos de infração para dar efetividade à ação de fiscalização estamos discutindo com a secretaria de fazenda uma força tarefa para concluir o passivo de auto de infração hoje existente que ao longo dos últimos anos foi diminuído mas que ainda tem valores consideráveis para a efetivação dessa ação um outro ponto importante é a fiscalização preventiva porque nós acreditamos também no processo de educação para regularização em que pese sabermos que não há o cidadão não pode alegar desconhecimento da lei nós temos um papel muito importante em ajudá-los a conhecer melhor as suas obrigações então a fiscalização preventiva ela tem exatamente esse objetivo de junto com setores representativos da sociedade levar informação e instrução para aqueles empreendedores pequenos e médios que muitas vezes não tem acesso a informação e trazê-los para regularidade por isso apresentei os dados de que esse trabalho tem aumentado a regularização ambiental e diminuído os autos de infração porque de fato não é o nosso objetivo infracionar o nosso objetivo é regularizar essas pessoas e por isso também eu agrego a essa resposta da fiscalização o grande esforço que o governo do estado tem feito para acabar com o passivo de regularização ambiental porque muitas vezes os empreendedores entram com processos ficam esperando vários anos mencionava na resposta anterior 2014 foi a data de protocolo do processo da Tamisa nós estamos em 2022 como ela outros empreendimentos tramitam durante muito tempo e eles ficam irregulares susceptíveis a penalidade por uma inoperância do estado que nós estamos agora com esse trabalho de acabar com o passivo da regularização ambiental tratando então ele também fortalece o processo de fiscalização e de adequação desses empreendimentos falei também sobre as barragens de rejeito deputado um tema secretário só para a senhora o tempo da senhora acabou a senhora vai ter mais um minuto para concluir muito obrigado deputado bem mas só para concluir em relação às barragens de rejeito a gente também que é um tema muito caro para esse governo o governador Romeu Zema sancionou a lei Mar de Lamas nunca mais no início do seu governo e nós regulamentamos na sua totalidade estamos agora concluindo a regulamentação do calção ambiental que deve sair no mês de agosto início do mês de agosto mas regulamentamos toda ela e estamos intensificando a fiscalização e o cumprimento dessa lei para que a gente não tenha outros desastres ambientais como especialmente Mariana quero dizer Mariana foi o maior desastre ambiental do Brasil e do mundo Brumadinho foi um desastre ambiental significativo mas especialmente um desastre humano pelas mortes mas Mariana com consequências muito grandes para diversos estados não apenas o nosso muito obrigado deputado muito obrigado secretária pelas suas colocações obrigado deputada Celis que terá agora dois minutos para suas contribuições em relação à interpelação é só agradecer a posição presidente e testemunhar com relação à agilidade nas regulamentações inclusive as agências da Supran as Supran nas regionais tem agilizado muito essa questão então hoje estamos desburocratizando isso é sinal de eficiência parabéns à secretaria por desenvolver esse trabalho deputado uma questão o senhor me dá licença eu esqueci de responder uma pergunta importante da deputada secretária a senhora tem um minuto para responder a pergunta 30 segundos a deputada perguntou sobre a interferência do governador nos conselhos de meio ambiente no estado de minas gerais nosso governo é um governo que preza pela democracia pela livre expressão de todos e por isso mantém a deliberação em conselhos não apenas do licenciamento ambiental mas também das outorgas de empreendimento de grande porte em comitês de bacia hidrográfica e não há qualquer tipo de intervenção do governador nos conselhos e nem no trabalho técnico que é executado pela equipe técnica servidores de carreira dessa secretaria muito obrigado secretária estamos ao final dessa audiência da Assembleia Fiscaliza eu queria perguntar aos parlamentares eu daria dois minutos a todos os parlamentares que tiverem interesse de se manifestar ao final dessa audiência lembrando que eu acabei de protocolar aqui na Assembleia Fiscaliza para que seja avaliado e apreciado na próxima reunião dessa comissão para que todos para que a reunião seja transcrita em notas taquigráficas e que essas notas taquigráficas sejam enviadas para todos os parlamentares que participaram desta reunião eu indago aqui aos parlamentares se tem se tem interesse de fazer de usar o tempo disponibilizado por essa presidência eu passo a palavra aqui à deputada Beatriz Serqueira por dois minutos cada minuto é importante presidente agradeço a sua gentileza porque começou-se uma justificativa o governo não interfere no COPAN existem prazos que precisam ser cumpridos e tudo foi tecnicamente respeitado se tudo tivesse sido tecnicamente respeitado a terra do curral estaria tumbada a primeira definição de um termo de compromisso foi firmada em 2017 o licenciamento de instalação da TAMISA foi votado em 2022 o termo de ajustamento de conduta foi feito com a GUT em 2021 e renovado agora essa foi a questão que eu perguntei o tempo inteiro e que sim teve uma clara definição do governo do que ia vir primeiro porque o dossiê estava pronto realizei a audiência pública aqui na comissão de administração pública em 2021 cobrando o agendamento da reunião os conselheiros do CONEP cobraram o agendamento de reunião não foi feito foi postergado de modo que acelerou-se a liberação de mineradoras na Serra do Curral aí tem um termo de ajustamento de conduta feito pela SEMAD votou a liberação da TAMISA no COPAN e depois agora vai usar o último prazo de um prazo que foi aditado nem era o prazo inicial para fazer sabe-se lá qual o tombamento da Serra do Curral a cronologia é muito clara na opção e não precisa do governador interferir a maioria dos representantes aliás desculpa todos os representantes do governo no COPAN votaram a favor da TAMISA o voto está dizendo o posicionamento sendo que é de conhecimento público que existe um processo em curso para o tombamento da Serra do Curral a origem da minha pergunta foi essa e longe de mim querer achar que a gente impõe opinião a qualquer outro parlamentar quem é que acha que tem que minerar a Serra do Curral boa sorte com esse posicionamento quem acha que tem que acabar a nossa segurança hídrica boa sorte para esse posicionamento está defendendo a FIENG está defendendo as grandes mineradoras a pluralidade é essa tem quem defende os territórios quilombolas o direito do bem viver o direito de viver com saúde e tem a água o direito do povo ter acesso à água e tem quem defende mineradora a pluralidade do parlamento é exatamente essa ninguém aqui está impondo vontade para ninguém o que nós estamos trazendo é uma cronologia que mostra como o governo Zema nas suas diversas estruturas privilegiou as mineradoras para atuarem na Serra do Curral em detrimento do tombamento da Serra do Curral que já poderia ter sido feita eu questionei do Assembleia Ficaliza 30 segundos presidente é o que nos resta o direito da discordância eu questionei o secretário de cultura na Assembleia Fiscaliza foi por dois Assembleias Fiscalizas que eu questiono o secretário de cultura a gente aborda os mesmos assuntos na Assembleia Fiscaliza e ainda assim o governo vai usar o 30 de agosto para votar espero que vote o tombamento da Serra do Curral enquanto liberou Guti Tamiza e sabe-se lá mais o que para a Serra do Curral então não precisa o governador não precisa fazer uma interferência porque essa a denúncia da reportagem da Carta Capital essas relações extremamente articuladas entre mineradora governo e servidores da secretaria servidores alguns servidores da secretária da SEMAD que saem da SEMAD vão para a mineradora saem da mineradora vão para a SEMAD aí fica essa confusão e as mineradoras protegidas aqui no Estado obrigado Obrigado pelas suas contribuições eu indago aqui aos parlamentares deputado José Guilherme quer fazer a contribuição passarei também para a secretária para suas contribuições finais Obrigado senhor presidente eu gostaria só de um esclarecimento aqui da secretária sobre a Tamiza se foi iniciada em 2014 não preciso responder não então vou pontuar em 2014 foi iniciado o processo na Tamiza no ano de 2017 se não me falha a memória o governo era PT ele foi considerado prioritário o processo da Tamiza 2017 ele foi considerado prioritário era isso que eu queria deixar bem claro no ano de 2017 não foi no ano de 2022 não foi no ano de 2017 depois criou tem procedimentos legais que ele foi que ele foi desenvolvido e reafirma que mais uma vez o parlamento é plural plural cada um defende o que acha que tem que defender nós não podemos imputar a outros deputados o que nós queremos que eles falem cada um fala o que acha que deve falar e defende o que acha que tem que defender com educação sem exaltação e sem gritos obrigado senhor presidente artigo 64 presidente muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra para as suas interpelações aqui para a deputada Celise Laviola e peço aqui a comissão para poder vir conversar comigo pode passar não presidente só para dizer que a gente coloca as posições da gente e cada um é que diz né se defende presas ou se defende população não tem que ninguém dizer o que o outro defende eu acho que pode estar havendo aí pelo menos da minha parte alguma confusão com relação a isso deixando bem claro que mineradora na região onde eu onde eu resido onde eu represento onde eu tenho a minha maior representatividade só fica o pó do minério eu nunca subi aqui para defender então são posições diferentes discutir a técnica discutir a política adotada como foi levantada aqui é diferente de se posicionar contra ou a favor de alguma coisa né então só para esclarecer essa situação né porque daqui a pouco vão estar dizendo que estou aqui defendendo empresas né que eu não disse isso aqui em momento algum eu defendi aqui um trabalho que é feito a nível de estado e não a nível de governo a nível de estado muito obrigado deputada selis la viola deputada beatriz fez aqui um artigo 64 eu quero dizer o seguinte o artigo 64 é quando há algum ataque a um bloco a um partido ou a um a um parlamentar não houve ataque aqui aqui o deputado Zé Guilherme fez uma colocação em relação ao tempo que foi deferido ao que foi determinado que o processo do licenciamento da mineradora Tamisa foi colocado como assunto como projeto prioritário e ele ressaltou aqui a data que foi colocado como assunto prioritário então eu não entendo como presidente que aqui cabe o artigo 64 portanto porém deputada Beatriz eu vou dar a senhora por mais já dei uma prorrogação de tempo vou dar a senhora um minuto para a senhora fazer as suas contribuições as suas contribuições e vou dar também ao deputado Zé Guilherme porque várias vezes o que acontece você tem que presidir a reunião e aí há uma colocação aqui em relação ao governo há uma colocação em relação à oposição isso é normal dentro do parlamento mas quando há algum ataque pessoal aqui foi mencionado datas e prazos onde foram estabelecidos prioridades muitas vezes também aqui e nessa mesma reunião houve aí colocações diversas em relação ao governo e não foi colocado aqui em relação ao artigo 64 mas mesmo assim eu vou ceder à senhora deputada Beatriz um minuto para a sua colocação a senhora tem a palavra eu agradeço presente é só para corrigir acho que o deputado não acompanhou o deputado Zé Guilherme a votação aconteceu do licenciamento de instalação da Tamisa no dia 30 de abril de 2022 é essa votação é essa votação deputado que nós estamos questionando até porque o governo do estado através da SEMAD utilizou várias questões documentos e posicionamentos de um pedido de prioridade que havia sido arquivado o que foi votado agora o que foi votado nós trouxemos isso na comissão de meio ambiente o que foi votado pela Câmara de Atividades Minerárias do CUPAM não foi aquilo que originalmente foi pedido e que estava com o pedido de prioridade votado não foi o que a votação mas é aquela história se tirar o PT da frase sobra o que sobra muito pouco vocês poderiam ter feito diferente do PT então já que a gente quer falar do PT vocês poderiam não ter considerado os documentos que vocês quiseram considerar da época do PT de um procedimento que foi arquivado a pedido da Tamisa e que portanto tudo deveria ter começado de novo então trazer o PT é a justificativa final quando o debate de conteúdo ele não consegue fluir mas foi votado em 2022 deputado o licenciamento para a instalação da Tamisa não foi em outro ano obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu queria como o deputado Zé Guilherme fez uma colocação eu queria fazer uma pergunta à secretária para deixar claro essa questão em relação à definição desse processo como assuntos prioritários queria que a secretária só deixasse claro aqui secretária como que é feito o que o que diferencia o que que diferencia um processo colocado em assunto prioritário como o projeto prioritário e um processo normal o que que faz com que aquele processo seja colocado na pauta de projetos prioritários como que é feita essa escolha e eu quero que a senhora possa discorrer para dar um fim nesse assunto quando foi colocado esse processo esse projeto como projeto prioritário e se houve realmente a deputada Beatriz Serqueira fez uma colocação aqui que houve a solicitação da empresa para retirada segundo a deputada Beatriz Serqueira em relação a essa retirada do processo do projeto como projeto prioritário só para deixar claro esse ponto e a gente finalizar essa discussão deputada secretária peço a secretária que possa responder presente aqui o deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães estará escrito aqui para suas contribuições finais eu peço para que todos entendam em relação a isso muito obrigado muito obrigado deputado então o processo da empresa foi formalizado no ano de 2014 no ano de 2017 ele foi levado ao GDE que é o grupo presidido à época pelo secretário de fazenda para definição desse projeto como prioritário existe uma resolução que estabelece quais são os critérios para que os empreendimentos sejam definidos como prioritários ou interesse público ou em relação ao tamanho do empreendimento no ano de 2019 considerando a redução do escopo do projeto o projeto inicial que foi aprovado como prioritário em 2017 previa três fases previa barragem de rejeito em função de legislações subsequentes como a proibição de barragem de rejeito em um determinado município que estava abrangido no escopo da etapa três houve uma decisão administrativa no judiciário usa-se muito o conceito de despacho saneador para que o processo administrativo que começa de uma forma mas vai se readequando a realidade de cada momento possa ser readequado então ele foi arquivado para que exatamente essa redução de escopo previsto e aprovado como prioritário em 2017 fosse novamente formalizado para análise de viabilidade ambiental então isso aconteceu no ano de 2020 a formalização do novo processo administrativo mas volto a dizer do mesmo projeto formalizado em 2014 em 2022 considerando os prazos que já mencionados também da nossa equipe para análise técnica e avaliação de toda adequação técnica e jurídica do processo importante também esclarecer que não há assinatura da SEMAD no termo de ajustamento e conduta mencionado aqui anteriormente a assinatura do IEFA e o termo de ajustamento e conduta não traz limitações para análise de qualquer tipo de empreendimento na área prevista para o tombamento então o projeto então vai a votação em 2022 tem uma parte que eu fiz a pergunta senhora qual que é a diferença de um projeto que está como projeto prioritário para que um outro para um outro projeto esteja tramitando de forma normal então a primeira questão deputado ele vai para a análise da superintendência de projetos prioritários ele não é analisado nas nossas superintendências regionais que tem uma abrangência por região e a superintendência de projetos prioritários ela tem uma estrutura que permite um trâmite desse processo mais célebre considerando a prioridade estabelecida no GDE da prioridade desse processo e de outros processos ali qualificados muito obrigado então o projeto que foi protocolado que foi colocado como projeto prioritário em 2017 era um projeto que previa uma intervenção muito maior o que está sendo colocado era um projeto que permitia uma intervenção muito maior e mesmo assim em 2017 ele foi colocado como assunto prioritário para acabar esse posicionamento em relação e aí em 2019 como houve a alteração nós aprovamos o Mar de Lamas nunca mais teve as alterações as adequações foi arquivado e foi aberto novamente dentro do da Suprir o mesmo projeto com escopo menor com intervenção menor muito obrigado muito obrigado pelas colocações porque para mim também essa essa informação não estava muito bem clara e é bom para que todo mundo tenha essa informação eu passo a palavra agora para suas contribuições para o deputado Virgílio Guimarães deputado presidente só gostaria de meu um minuto por favor presidente só um minutinho deputado Zé Guilherme não entendi eu estava conversando um minuto para minha fala também que só concedeu a deputada deputado mesmo eu vou dar a vossa excelência um minuto para suas colocações logo após eu vou passar ao deputado Virgílio Guimarães obrigado por um minuto é só para deixar bem claro são datas e são números técnicos não é falácia é história está registrado em 2017 foi considerado prioritário um projeto muito maior da camisa um projeto muito maior da camisa em 2019 ele foi encerrado porque ele foi diminuído ele foi trazido para menor então para deixar muito claro isso muito claro em 2017 ele foi considerado prioritário para um projeto grandioso um projeto enorme em 2019 ele foi diminuído só para deixar isso bem claro os acontecimentos e são números e são fatos registrados obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu passo a palavra aqui deputado Virgílio Guimarães estava conosco remotamente mas não conseguiu acesso remotamente então vossa excelência terá aí deputado Virgílio Guimarães o prazo de três minutos para suas contribuições não diferente deputado presente conosco também está o deputado Bartô deputado também Gustavo Santana eu passo a palavra vossa excelência deputado Virgílio Guimarães muito obrigado presidente senhoras e deputados deputadas secretário Marília eu acompanhei remotamente dentro do possível teve alguns momentos que eu não pude acompanhar tudo porque estava simultaneamente participando de um de uma outra atividade mas eu não poderia deixar de vir tocar nesse assunto porque eu tenho me dedicado muito à ideia da mineração responsável não vou falar sustentável porque a mineração pela sua própria natureza afeta sua própria condição então a responsável é aquele que sabe onde pode fazer onde não pode fazer como fazer como recuperar e medir enfim a atividade humana a civilização toda ela se baseia na transformação da natureza isso não é senão nós estaríamos vivendo ainda em outras eras geológicas até então dentro disso eu quero dizer que essa é uma discussão muito importante mas eu eu coloco meu olhar muito mais assim o que fazer na Serra do Curral para preservá-la eu tive a oportunidade logo que foi surgiu esse assunto assunto que eu já conheço há muito tempo da 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 questão dessa possível operação da Tamisa e conheço as outras também ali na região é que faz falta ali um plano diretor faz falta uma legislação eu tive a oportunidade rapidamente procurei a secretaria e eu eu disse por que eu não vou assinar a CPI porque a CPI é para desvendar o que aconteceu na concessão daquela licença isso rapidamente ficou claro que não era problema não esse a lei foi cumprida estava tudo ali se tem um aspecto de uma data de não sei o que lá isso é leguleio sei lá isso aí eu normalmente prefiro que as coisas sejam resumidas rapidamente eu jamais vou basear em atrasos para querer impedir uma coisa que eu não mérito sou contra se no mérito eu sou contra eu sou contra não mérito eu acho que o Brasil padece do problema de atrasos de obstáculos de todo tipo de suspensões de não sei o que lá e aí a economia não anda e o povo é que paga se não deve fazer a mineração o que não se faça faça a lei e quem faz lei é a Assembleia é outra coisa que eu não gosto também de empurrar o problema para os outros eu sempre não falo não assina CPI acho que a Assembleia devia fazer a lei se quiser faz uma PEC se quiser PEC não pode ser PEC desse tipo curta e grossa não é um assunto complexo tem que ter um plano diretor tem que ter prazo tem que ter compensações para os empreendimentos imobiliários que são tão importantes na agressão da serra ou mais do que a questão mineral inclusive a questão mineral as compensações podem ser feitas então é nesse sentido que eu acho que nós deveríamos ter feito se a população não quer isso já é suficiente a população não quer pronto não quer agora cabe aos técnicos ver se a lei está sendo cumprida se ele pode ser se não pode ser mas se haver uma vontade maior e aqui é a casa do povo que não seja feito nada diz que não é nada se pode ser alguma coisa que faça uma lei complementar com as diretrizes do que pode aonde pode até que ponto que pode se for para suspender e assim eu termino presidente como tem algumas emendas de PEC aqui para suspensão instantânea errado tem que dizer como suspender como recuperar que prazo dar até se for para suspender não é concessão de uma nova não é de suspender o que já existe mas isso tem que ter também um trabalho que ser feito detalhado e é isso que eu defendo meu ponto de vista é portanto preservação da serra do curral para isso é preciso fazer uma coisa inteligente equilibrada sustentável incluindo a ocupação imobiliária principalmente e também claro de uma maneira muito decisiva as questões minerais muito obrigado deputado virgílio eu passo as suas contribuições finais deputado bartor tá seu seu áudio tá desligado deputado consegue me ouvir direitinho agora sim só tem a palavra presidente primeiramente agradeço a palavra cumprimento aqui a secretária Marília todos aí todos os colegas que estão na mesa acompanhando aqui remotamente não poderia deixar de ter minhas considerações sobre esse processo da TAMISA que o que explica muito bem esse processo como todo é que tá tudo muito estranho a verdade é que há várias questões aí que deixou a gente incomodado questões que são muito técnicas então pode até um pouco nosso conhecimento mas uma questão ficou muito clara pra mim a servidão minerária não estava expressa no momento que foi concedida a licença e o artigo lá de 62 do código de minas deixa bem expresso pra poder começar a pesquisa com a questão de lavra a servidão minerária tem que dar bem sedimentada essa questão por si só já me deixa muito pé atrás ver o processo no site da NM da SPU saindo se trancando automaticamente quando houve todo o reboliço a respeito dessas questões levantou mais uma lebre e por finalizar a gente viu na casa CPIs que por muito menos passaram aí justamente pra dar a encheção do saco pro governo questão da CPI da CEMIC CPI do fura-fila passou aí na casa pra poder realmente fritar o governo passou rapidamente e por muito menos essa CPI da CIDAMISA não saiu de forma alguma teve até colegas retirando o nome das assinaturas do processo CPI a gente viu pressão chegando de todos os lados de todos os setores então enfim deixar bem claro que só queria tecer essas considerações mesmo que esse processo da CIDAMISA está tudo muito esquisito a gente é a favor sim do desenvolvimento a gente é a favor sim de que se baixem as burocracias inclusive esse processo pra mim é isso daí não resolve nada é muita burocracia muitos anos pra poder fazer muitas coisas mas só que no final das contas quando a gente tem uma pessoa mal intencionada passa por cima resolve e acaba então a gente tem que na verdade diminuir a burocracia e favorecer aqueles que querem fazer investimentos de forma responsável mas de forma irresponsável e com questões muito esquisitas realmente temos que debruçar os olhos aí do poder público porque na verdade isso aí está tudo muito esquisito só deixar essas considerações aí presidente muito obrigado deputado Bartô pelas suas contribuições deputado o deputado Virgílio Guimarães fez aqui as suas fez as suas contribuições colocou aqui suas ponderações vossa excelência também eu eu acho que é necessário aí uma participação uma maior participação da população nos processos envolvendo todas as cidades você vê o seguinte em relação a esse processo da Tamisa nós tivemos uma manifestação agora nesse ano foi o ano que estava sendo fazendo foi colocado o projeto em apreciação mas nós vimos aqui o prazo o longo prazo que esse processo estava em apreciação sem aí andando dando os trâmites percorrendo os trâmites legais dentro da secretaria e durante esse tempo não houve aí uma mobilização uma grande mobilização como nós vimos após a concessão dessa dessa licença o que eu digo é que se houver uma participação até no período embrionário dos processos são aí teria mais condição de fazer um levantamento político das intervenções do desdobramento político do interesse da população em comparação aí o interesse dos empreendedores existe uma legislação e eu vejo que sempre os servidores são os servidores do meio ambiente ficam aí na situação na berlinda são criticados e aí a gente faz uma avaliação vamos fazer uma avaliação muito fria existem aí centenas talvez milhares de processos em andamento dentro da secretaria de meio ambiente todos os processos são processos que o empreendedor o empresário o dono de uma indústria o dono de uma mineradora o dono de uma fábrica ele quer celeridade no processo e sempre posiciona o técnico do meio ambiente ou a secretaria como um instrumento de que atrasa o desenvolvimento que atrasa o investimento e a amorosidade da secretaria sempre é questionada e os técnicos por sua vez também quando o processo tramita de forma de forma correta como vários processos os técnicos também são criticados então eles são aí quando finaliza um processo vem o grupo que seria assim o que seria contrário ao processo nas diferentes áreas e critica o servidor é importante nós entendermos que o servidor do meio ambiente o servidor ele está lá fazendo análise técnica de qualquer projeto ele analisa a legislação atual analisa as características do empreendimento e daí prossegue com a análise do licenciamento o deputado Virgílio falou uma coisa muito foi muito assertivo aqui ao posicionar o seguinte olha e até posicionando assim também na defesa dos técnicos olha se nós temos aqui uma posição política que nós utilizamos os instrumentos os instrumentos políticos para alterar a realidade no caso uma nova lei um processo interno dentro da assembleia porque todos esses processos todos esses processos eles poderiam ser todos esses projetos eles poderiam ser paralisados tanto em âmbito do poder executivo quanto também em âmbito do poder legislativo então nós também temos a responsabilidade nas consequências de projetos como foi o projeto em relação a Tamisa nós a assembleia se tivesse se posicionado anteriormente não teria também a legalidade para os técnicos avançarem em cima desse processo então o que eu quero dizer é o seguinte é importante o que eu quero dizer com isso a participação da população em todos os processos para que aí utilize aí aqui os representantes legítimos que somos nós os deputados para que possamos fazer intervenção junto ao poder executivo para que nós possamos usar os instrumentos legais do nosso poder legislativo para que nós possamos nos posicionar porque senão fica muito difícil fica muito difícil até para a secretaria que já tem aí um quadro que já tem uma demanda muito grande para completar os quadros são servidores que não volto a dizer não são ainda não são servidores reconhecidos como servidores prioritários para o Estado secretaria de meio ambiente ainda é uma secretaria que tem um poder de arrecadação muito grande mas esses recursos não são disponibilizados para o aprimoramento das atividades da secretaria de meio ambiente eu acho que o grande avanço que nós temos que ter na secretaria de meio ambiente e aí mais uma vez eu chamo a atenção do governo não é desse governo não eu estou falando de todos os governos é necessário fazer uma avaliação para que o governo possa fortalecer a secretaria de meio ambiente e nós possamos aqui conversar não só sobre processos de licenciamento mas sobre outras ações que a secretaria de meio ambiente tendo estrutura tendo suporte utilizando recursos da própria arrecadação possa desenvolver fortalecer o quadro de funcionários valorizar mais o quadro de servidores que volta a dizer sempre ficam vulneráveis ou por um lado ou pelo outro então nós temos aqui diversas manifestações são várias categorias que merecem todo o respeito tem aqui a deputada Beatriz que é uma grande defensora dos servidores da educação tem deputados aqui que tem são defensores dos servidores da segurança pública mas os servidores de meio ambiente por ser um número reduzido eles na realidade só são lembrados quando há algum problema pertinente há processo de licenciamento ou quando eu brinco quando tem uma queimada é lógico os bombeiros são os heróis e são os heróis mesmo porque arriscam a sua vida tem aí o seu dentro das suas atividades as suas atribuições uma atribuição muito nobre mas quando tem uma queimada foi o que foi negligência da secretaria foi dos servidores que não fiscalizaram direito ninguém vê que nós temos aí um grupo de servidores que o governo do estado eu estou falando o governo do estado não falando só esse governo eu estou falando historicamente não os valorizam como deve valorizar não os motiva como deve motivar um quadro deficitário para poder cobrir um estado deste tamanho e aí quando tem um problema são os servidores que são os responsáveis então eu queria aqui aproveitar esse momento e fazer um apelo a todos os parlamentares para que nós possamos olhar estes servidores de uma forma diferente para que nós possamos aí nos unir independente de posições partidárias para que a secretaria de meio ambiente seja uma secretaria com o maior fortalecimento para que parte dos recursos que são provenientes das atividades da secretaria de meio ambiente fique dentro da secretaria de meio ambiente então essa eu acho que o deputado Virgílio foi muito feliz todos aqui fizeram a sua contribuição mas é um tema muito importante para que nós possamos nos debater e chamar a população para poder participar dos processos utilizando aí todos os mecanismos viáveis não só em momento da apreciação de uma de uma licença porque todo o trâmite foi feito todos os pareceres técnicos foi feito então é enviado lá o parecer que foi estudado pelos técnicos então para que possa participar em momento anterior volto a dizer um exemplo desse processo da Tamisa que está lá tem um prazo que ele está tramitando e a população e o poder executivo o poder legislativo não teve essa participação não teve esse feedback dessa participação e desse posicionamento durante esse tempo inteiro então só para sugerir então que fizéssemos um requerimento nesse sentido da sugestão de vossa excelência a questão relativa aos servidores a casa nas quais se inclui inclusive a secretária Marília Carvalho que é de carreira também mas claro que não é que fizéssemos um requerimento que pudéssemos incluir nessa comissão é muito correto muito obrigado deputado Vigília nós vamos fazer nós vamos fazer o seguinte um requerimento que nós iremos retirar e colocar na próxima reunião e nós vamos colocar como ofício do gabinete já para acelerar a tramitação vai ser pedir as notas sacrigráficas dessa reunião para que seja enviada a todos os membros e todos os convidados dessa reunião e vou colocar como vossa excelência sugeriu na próxima reunião da comissão o requerimento colocado que não tem só a ver com a Assembleia que tem a ver com todo o contexto eu passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana para suas considerações finais bom dia ainda a todos a todas nosso presidente Noraldino que eu tenho o prazer de fazer parte como membro efetivo da comissão do meio ambiente meus colegas aqui deputado Bia deputado Vigílio deputado Celise Laviola Zé Guilherme parabenizando agora o nosso líder de bloco Marília essa grande secretária do meio ambiente deputado Tito que está aqui Ribas Ana Carolina e seu nome é toda a Semad um grande abraço mas eu não poderia deixar de deixar aqui um abraço e um reconhecimento do trabalho incansável da nossa secretaria de meio ambiente através da nossa secretária Marília ainda mais o assunto aqui que foi tocado sobre essa licença ambiental aonde como membro da comissão fizemos várias audiências públicas tivemos várias reuniões eu deputado Noraldino aí acompanhando tudo que chegava na comissão analisamos todos os pontos é um trabalho que veio de vários anos como falado aqui prioridade colocado pelo governo anterior sobre essa mineração mas com muita responsabilidade da secretaria um laudo aí de mais de 250 ou 60 depois a secretária me corrige páginas que foi elaborado aonde falava que ia o pico esse pico já é tombado então não tem nada disso falaram em imprensa que essa licença foi dada 3 horas da manhã que é uma mentira essa licença ambiental começou 9 horas da manhã as 2 horas da tarde é a requerida tamisa que foi analisada mas teve vários questionamentos cada questionamento com x minutos para falar então a audiência que o conselho que demorou e terminou tarde mesmo mas a parte da licença ambiental dessa mineradora já tinha saída há muito tempo falam-se ruídos em Belo Horizonte essa mineração não é em Belo Horizonte é em Nova Lima que não tem problema algum sou sim defensor de qualquer que seja o setor produtivo eu olho o desenvolvimento de Minas mas com responsabilidade e essa secretaria sempre fez todos os laudos com muita responsabilidade o que não podemos deixar de gerar emprego gerar renda ao nosso estado por isso aqui eu quero deixar registrado o meu carinho o meu respeito a toda a SEMAD e essa licença ambiental sempre quando é falada as pessoas tinham que analisar passo a passo detalhe por detalhe e como o presidente falou aqui vários aqui foram atacados eu sei disso que nós acompanhamos esse debate há vários anos por pessoas que não pensam no desenvolvimento do nosso estado e quanto tiver desenvolvimento a secretaria do meio ambiente pode sempre contar com a voz ativa com a presença e com o empenho deste parlamentar um grande abraço a todos e fica aqui a minha consideração a nossa secretária ao nosso governo do estado muito obrigado deputado Gustavo eu passo por dois minutos para a secretária para suas considerações finais inicialmente eu queria agradecer a essa comissão assembleia aos deputados a oportunidade de apresentar as ações desenvolvidas pelo sistema estadual de meio ambiente recursos hídricos através da secretaria do instituto estadual de florestas da fundação estadual do meio ambiente do instituto mineiro de gestão das águas reforçar que todos os processos de licenciamento e todos os atos autorizativos sob responsabilidade da SEMAD e das suas vinculadas eles prezam pela técnica pela observância à legislação vigente reduzindo assim qualquer possibilidade de discricionariedade de análise entre os diversos técnicos sob hoje a nossa coordenação do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos reforçar também que todas as informações que nós trouxemos aqui são informações técnicas precisas que podem ser verificadas a qualquer momento a transparência é um valor muito caro para esse governo que todas as ações sejam feitas com transparência e demonstrada a veracidade por isso também gostaria aqui de reforçar que todas as questões que geram ainda dúvidas e que trazem palavras aqui nessa audiência como esquisito mal intencionado condutas inadequadas sejam precisadas também para o governo do estado para que a gente possa de fato apurar e trazer às claras com toda a transparência qualquer tipo de dúvida que ainda tenha sobre qualquer processo de licenciamento não apenas o aqui mencionado da mineradora por fim eu queria referenciar que quase dois meses após a concessão pelo conselho de política ambiental um órgão participativo com representantes da sociedade civil do poder público e de setores representativos 11 processos judiciais foram propostos contra a licença da Tamisa e até o momento nenhuma liminar foi concedida pelo judiciário reforçando o trabalho sério da nossa equipe técnica como eu disse observando estritamente a legislação vigente a técnica que é a nossa função nos pareceres técnicos que nós elaboramos e submetemos para as decisões nas instâncias competentes por fim dizer que sobre deputado Bartô referencia questões sobre a ANM a ANM é uma autarquia vinculada ao governo federal em relação ao licenciamento ambiental a portaria de lavra é dada após a licença então nós também observamos todos os pré-requisitos para a concessão da licença e permanecemos à disposição de todos para qualquer esclarecimento que se faça necessário agradecer mais uma vez a oportunidade deputado Noraldino presidente da comissão de meio ambiente e colocar a secretaria sempre à disposição com a postura de transparência extrema para esclarecer todas as questões que essa comissão e todos os parlamentares dessa assembleia legislativa queiram esclarecer muito obrigado secretária e em relação ao requerimento em relação às notas taxográficas eu fui informado pela assessoria aqui que o gabinete todos os gabinetes podem solicitar as notas taxográficas então estou retirando o requerimento vou solicitar as notas taxográficas e o meu gabinete mesmo enviará para todos os presentes nessa comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos e a presidência e a presidência e a presidência da ata